As verdadeiras coxinhas douradas de Bueno de Andrada acaba de inaugurar a primeira loja aqui em Ribeirão Preto. Venha provar as coxinhas mais famosas do Brasil. As únicas coxinhas produzidas em Bueno de Andrada, agora você encontra aqui em Ribeirão Preto, na Coxinhas Douradas, em uma ampla loja com ambiente climatizado e espaço kids. Além dos sabores tradicionais, aqui também tem vários outros sabores deliciosos, como a coxinha de alcatra com provolone, de carne seca, de camarão com catupiry, além das doces, como a deliciosa coxinha de Nutella. Aqui você também pode encomendar as mini coxinhas para a sua festa. Além da variedade de sabores, as coxinhas douradas têm coxinhas veganas e também coxinhas sem glúten e sem lactose congeladas para você levar para a sua casa. Coxinhas douradas de Bueno de Andrada. As verdadeiras coxinhas do Brasil, agora em Ribeirão Preto. Vem pra cá!